A primeira reunião da 14ª Região de Cultura do Sudoeste do Paraná aconteceu nesta tarde. Pato Branco foi sede do encontro que deve definir ações para o ano e discutir eventos culturais nos municípios que compõem a região. Hoje nós temos como pauta um dos assuntos que a gente vem trazendo desde o ano passado que a gente quer transformar a 14ª Regional de Cultura numa associação regional de secretários de cultura, dirigentes, diretores, gestores de cultura do Sudoeste para ter mais força e mais representatividade e angariar mais recursos para a nossa região cultural evoluir. Diretor executivo da ANSOP, Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, acompanhou a reunião. Ele destaca a importância de fortalecer ações culturais com o apoio da associação. Nós passamos aí uma pandemia que restringiu muito e a gente nota a ansiedade do povo por espetáculos, por teatro, por festividade, por festival, assim por diante, tudo o que é aquilo. Então nós estamos apoiando, existe uma diretoria de prefeitos e nós estamos fazendo esse meio campo, a ANSOP, no sentido de apoiar as iniciativas, trabalhar para unir o Sudoeste e torcer realmente que saiam boas ideias e grandes eventos no nosso Sudoeste do Paraná. Anfitrião do encontro, gestor cultural de Pato Branco e vice-presidente da 14ª Região de Cultura, Geraldo de Carvalho, analisa a oportunidade do encontro para discutir cultura. É de suma importância. Eu acredito que só a arte pode salvar a humanidade e prova disso foi aí no Covid-19 que muitas pessoas utilizaram da arte, né, em casa, da música. Já pensou se tirasse o rádio, tirasse a música, um bom filme, coisa assim? A arte é de suma importância. E por isso nós, unidos, a gente quer fazer essa força com os 42 municípios do Sudoeste do Paraná e fortalecer isso. Não ficarmos numa redoma de vidro e achar que a nossa cidade sabe tudo. Não, a gente tem que trocar figurinha, ajudar o outro município menor, enfim, fazer esse intercâmbio cultural, que isso é o que vale a pena.